O Atitude BR veio até o CONAR, o maior evento sobre gestão de pessoas da América Latina. Afinal, o maior patrimônio de uma empresa são as pessoas. E viemos aqui buscar dicas sobre retenção de talentos. A remuneração, inclusive, quanto mais jovem é o profissional, menos ela é uma variável importante de retenção. Outras variáveis, como um bom ambiente de trabalho, uma possibilidade de crescimento, um bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional, tem sido fundamental para manter as pessoas motivadas. As pessoas mudaram muito com o passar dos anos e as empresas agora precisam se relacionar com esse novo funcionário. Como fazer isso? Então, esse é um dos itens que nós estamos discutindo muito aqui no Congresso, Tiago, que é a questão de como se preparar para esse mundo do trabalho do futuro. Onde as pessoas estão mais distantes, o líder está distante dos seus subordinados, os conflitos entre as equipes são diferentes. Muita coisa vai ter que ser mudada. A forma como recursos humanos avaliam as pessoas, a forma como analisam os conflitos entre líderes e time. Então, nós temos que reestruturar toda a nossa forma de pensar para poder se encaixar nesse mundo do trabalho que está mudando. O que você acha que uma pequena e média empresa pode aprender com as políticas de RH de uma grande empresa? Ele precisa ter algumas regras e algumas ações que vão motivar as pessoas, vão fazê-las vivenciar o dia a dia da empresa de uma maneira mais emocional, mais viva, mais motivadora. Então, tem muita coisa assim que ele pode fazer, inclusive com pouco recurso, porque o medo do empresário pequeno é sempre essa questão do quanto ele vai gastar. Mas, às vezes, pequenas ações de motivação não custam muito. A gente não tem mais como trabalhar, as empresas não têm mais como crescer, se não olharem para esse foco de pessoas e tentar realmente motivá-las e retê-las. Porque nós vamos entrar numa fase de escassez de talentos, onde vai ser muito difícil reter as pessoas. Então, é preciso, sim, investir, cuidar das políticas de recursos humanos, cuidar do seu pessoal para poder mantê-los dentro da organização. Essas foram as dicas do Atitude BR sobre gestão de pessoas. E se você quiser mais dicas, acesse o nosso site, atitudebr.com. Eu sou o Thiago Aguiar e eu desejo muito sucesso a você e, principalmente, muita atitude.